Física A gente não vai te ver por um bom tempo É a vigésima vez que você fala isso Cara, não tem nada pra fazer mesmo E a gente tá de férias Vamos lá pra casa, você falou que ia ficar lá mesmo Vamos embora Você vem, Nina Eu sou o Lucas, eu sou o produtor Eu mando aqui Vem, cara, acorda, vamos, vamos trabalhar, vamos trabalhar Eu controlo esses selvagens Você tem a terra, né? E você, tem o quê? Meu nome é Nathan, eu sou o diretor E como vocês sabem, quem manda aqui sou eu Cara, talvez eu já mandaria o negócio, cara Eu tenho ideias super criativas E fã do padrão Meu nome é Nina, eu não tenho nada Melhor pra fazer agora mesmo Pô, vacilo O que eu tô fazendo aqui, cara? A gente tá em casa Nós somos os reis da internet Eu sei esse nome mesmo, cara Que ridículo O que você tá fazendo aqui mesmo, cara? Essa mulher Tudo mais Cara Coisas fofinhas fazem sucesso na internet Eu acho que rola Vai, Nina Esforça Ô, Lucas Quem montou esse elefante, Lucas? Não, essas coisas estão na moda, cara Mas ninguém vai entender a referência ao cosmoral da russa Lela O que eu tô fazendo aqui, Lucas? Eu só nunca pensei que seria tão difícil, né? Às vezes é muito complicado pensar nas coisas e...